de drogas na MG 050 aqui em Piuí, a Polícia Militar Rodoviária abordou uma motocicleta suspeita onde o condutor de 28 anos e a passageira de 30 demonstraram muito nervosismo. Desconfiados, os policiais encontraram e aprenderam com o condutor e na bolsa da mulher três tabletes e uma bucha de maconha, um papelote de cocaína, além de R$ 548 em dinheiro. O condutor foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou embriaguez. Diante dos crimes, os dois foram presos em flagrante e conduzidos para a Delegacia da Polícia Civil daqui de Piuí.